o ódio do peixinho, peixinho, peixinho Bixinha, biixinha, biixinha, biixinha... Se inscreva aqui no meu canal, ative o sininho e deixe o like para receber as caixas do YouTube. Gente, inscreva aqui no meu canal no YouTube para receber as caixas do YouTube, olha os nomes não. Está metendo na cabeça não. Está metendo na cabeça. O que? É isso não. Cachorro. O que é isso não? É a Aima? A Aima. Dá tchau. Tchau pessoal de casa. E bom dia para vocês. Bom dia, boa noite não.